A Polícia Federal apreendeu na manhã desta terça-feira, 10 de janeiro de 2023, em uma empresa de logística de transportes e cargas, no bairro de Lagoa Nova, em Natal, cerca de 60 frascos de substâncias anabolizantes. Ninguém foi preso. A ação aconteceu quando os policiais federais checavam a informação de que uma empresa estaria sendo utilizada por usuários para transportar encomendas suspeitas de conter irregularidades. Ao vistoriarem o local, uma caixa foi encontrada e, ao ser aberta, continha no seu interior o material anabolizante, que foi de imediato apreendido e passará por perícia. Para tentar enganar a fiscalização, na descrição da encomenda retida, constava o seu conteúdo como sendo artesanato. Esta foi a segunda apreensão realizada pela Polícia Federal, junto à mesma empresa, somente este ano, no dia 4 de janeiro, também baseado em informações e, após historia, os policiais encontraram um total de oito caixas. Ao serem abertas, continham cerca de 180,5 kg de maconha, sendo que tal apreensão até então não havia sido divulgada. A Polícia Federal instaurou inquérito policial nos dois casos e vai aprofundar as investigações buscando identificar autores e demais participantes nos crimes. A população pode colaborar através da comunicação social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, através do WhatsApp 84, através do número 84 3204 5508.